A moda do rio. O que é isso? Nada mal, né? A gente tem que filmar da próxima vez. Já trabalhou em restaurante de sushi, senhor? Saroni. Ô, Saroni. De onde é, senhor Saroni? Paraguai. Mesmo? Eu entrei pro seminário. Mas depois... precisava conhecer o mundo real. E vim pra selva. Acabei gostando. Ei, do que um padre fracassado vive na selva? Fracassado? Quem disse que eu fracassei? Eu não fracassei. Tô certo que não. Bom, e qual é a sua ocupação agora? Cobras. Cobras? Eu capturo. Pra zoológicos e colecionadores. Pega o que eles quiserem. Predatória? Não, isso é ilegal. Posso perguntar... o que estão caçando? Não estamos caçando nem pegando nada. Estamos fazendo um documentário sobre os índios Chirichama. O povo da Neblena? Esse mesmo. Já ouviu falar deles? Eu já vi eles. É mesmo? Podia me mostrar onde foi isso? Salvar a minha vida é o mínimo que eu posso fazer. Eu mostro exatamente onde veio o Chirichama. Qualquer bêbado diz isso num bar de Manaus depois de cinco uísques. Ora, querida. Cinco uísques? Isso é café da manhã no Rio. Bom? Uma salada vai bem com o peixe à moda do Rio, Sr. Saroni? Uma salada é perfeita. Gatinha linda. Gatinha linda. Gatinha linda. Timo antes, Tchau.